A régua, que pode ser exibida na lateral e na parte superior dos documentos do Word, na versão 2010 do aplicativo, pode ter sua fixação na tela controlada através da guia. Letra A, exibição. Letra B, inserir. Letra C, layout da página. Letra D, referências. E a letra E, revisão. E aí, pessoal, o que vocês me dizem, então? Então, onde nós podemos trabalhar com essa ideia de fixação ou não da régua. Vamos fazer passo a passo aqui? Eu vou pegar o meu Word, que vocês já vão enxergar agora aí na tela. E acompanha que aqui dentro do Word, pessoal, nós temos tanto a régua horizontal, que é essa que eu estou mostrando aqui, temos também aqui a régua vertical. E a gente pode desejar ou não exibir essa régua. Uma das maneiras de exibir ou não essa régua é o usuário clicar na guia Exibição. E aqui aparece a opção Régua, que no meu caso está marcada. Se eu clicar aqui e desmarcar, percebe que desapareceu tanto a régua horizontal quanto a régua vertical. Se eu clicar novamente aqui no botão, na opção Régua, da guia Exibição, vou clicar novamente na opção Régua, aí volta a aparecer tanto a régua horizontal quanto a régua vertical. Outra dica importante, aqui bem acima, pessoal, da barra de rolagem vertical, essa aqui é a barra de rolagem vertical, tem esse pequeno botãozinho chamado Régua também. E quando a gente clica, ele oculta as réguas, clicando de novo, ele volta a exibir as réguas. Então, além de ter essa opção dentro da guia Exibição, aqui Régua, eu também tenho essa opção logo acima, a barra de rolagem vertical, aqui, esse botãozinho, que também se chama Régua, permite clicar e ocultar as réguas, clicar e exibir novamente essas réguas, tanto a régua horizontal quanto a régua vertical no Word. Voltando lá para a questão, quando a questão dizia a régua que pode ser exibida na lateral e na parte superior, perfeito, aqui na lateral esquerda ou na parte superior dos documentos do Word, na versão 2010 do aplicativo, pode ter sua fixação na tela controlada através da guia. O que ele quer dizer com fixação controlada? Que eu posso fixar para que as réguas apareçam e posso desmarcar para desafixar e aí ocultar essas réguas para que elas não apareçam. Isso a gente faz através da guia Exibição, aqui do Word, portanto, resposta à nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Exibição Exibição